Nova tabela salarial para os polícias e militares em Moçambique. Os valores irão deixar as pessoas, ou todos nós, de boca aberta. Olha aqui, militar licenciado, 58 mil meticais. Polícia licenciada, 30 mil meticais. Sargento militar, 26 mil meticais. Inspector principal da polícia, 22 mil meticais. Dizer que a tabela salarial chega até aos 144 mil meticais.